Glória a Deus, como é bom glorificar o Senhor, aleluia, gostaria de cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, também aqueles que nos assistem pelo Zoom, pelo Youtube, a paz do Senhor, aqueles que puderem, convida, abrimos a palavra do Senhor no livro de Atos, Novo Testamento, vamos ler alguns versículos do capítulo 4, livro de Atos, capítulo 4, e nós vamos começar a partir do 7, vamos ler do 7 ao 12, depois nós vamos pular para o 18, apenas alguns versículos, diz assim a palavra do Senhor, Atos 4, a partir do 7, perdão, diz assim, E pondo-os no meio, perguntaram, com que poder, ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, Principais do povo, e vós anciãos de Israel, Visto que hoje somos interrogados, acerca do benefício feito a um homem enfermo, E do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos, E de todo o povo de Israel, Que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, Aquele a quem vós crucificastes, E a quem Deus ressuscitou dos mortos, Em nome desse, é que este estação diante de vós, Ele, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, A qual foi posta por cabeça de esquina, E em nenhum outro há salvação, Porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há, Dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, O verso 18, ele diz assim, E chamando-os, disseram-lhes, Que absolutamente não falassem, Nem ensinassem, no nome de Jesus, Respondendo, porém, Pedro e João, Lhes disseram, Julgai vós, se é justo diante de Deus, Ouvir-vos, antes a vós, do que a Deus, Porque não podemos deixar de falar, Do que temos visto e ouvido, Louvado seja o nome do Senhor, Senhor, que a tua palavra venha de encontro a cada coração, Venha falar conosco, Completar a bênção que o Senhor já preparou da eternidade, Para cada vida presente neste culto aqui, E aqueles conectados conosco, Nós oramos agradecidos pelos louvores, Pela presença do Senhor, Do teu Espírito Santo no nosso meio, Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem estar assentados. Meus irmãos, O texto lido, Ele se dá, Num momento, Logo após, A uma passagem muito conhecida nossa, Que é aquele coxo, Aquele homem aleijado, Que estava, A beira da porta, Na porta formosa, A beira do templo ali, Quando Pedro e João, Diz, Olha, Eu não tenho prata nem ouro, Mas o que eu tenho, Isso te dou, Em nome de Jesus Cristo Nazareno, Levanta-te. E aquilo ali, Aquele milagre, Quando Deus opera aquele milagre, Na vida daquele homem, Aquilo foi uma grande, Uma grande surpresa, Uma grande bênção, Para aqueles que presenciaram aquilo, Porque, Todos que entravam no templo, Por aquela porta, Conheciam aquele rapaz, Sabiam quem ele era, E de repente, Vê um camarada, Que passou a vida toda aleijado, De repente, Aquele camarada entra no templo, Saltando, Como a palavra usa essa expressão, Saltando e andando, E dando glória a Deus, Foram perguntar, O que aconteceu? Olha, Aqueles camaradas ali, Pedro e João, Foram perguntar para Pedro e João, E Pedro e João falaram, Olha, Em nome de Jesus, Nós fizemos essa proeza, Foi em nome de Jesus, Quem fez, Foi Jesus, E, A palavra fala que muitos creram em Jesus, Mas ao mesmo tempo, Aquilo ali, Trouxe um grande obstáculo, Para a igreja, Porque os principais, Sacerdotes, As pessoas ali, Os religiosos, Eles queriam a todo custo, Evitar que aquilo se propagasse, Que Jesus, Que havia sido crucificado, Fosse, Sequer mencionado, No entanto, Que a palavra fala que Pedro e João, Foram postos à prisão, Eles passaram a noite na cadeia, E, Agora no texto que nós lemos, Eles perguntam, Olha, Em nome de quem, E com que poder, Como é que vocês acham, Que vocês podem chegar aqui, E, E, Sair falando, E fazendo o que vocês bem entendem, E Pedro começa a explicar, Meus irmãos, Durante todo o percurso, Da igreja fiel, Há sempre obstáculos, Sempre houveram obstáculos, Para desmantelar, Para destruir, Aquilo que Deus, Fez, Quer fazer, Faz, E vai fazer, Na vida do homem, Sempre houve isso, Mas, Para nos atermos aos nossos dias, Nós vemos hoje, Como, O mundo, Ele quer, Destruir, Aquilo que Deus, Um dia fez, Pelo homem, Ontem, O pastor até usou isso, Essa expressão, E, E ele fala assim, Olha, Quantas igrejas, Foram fechadas, Durante essa, Essa pandemia, E pensarmos que, Um vírus minúsculo, Que ninguém vê, Foi capaz, De fazer, Esse estrago, E eu poderia estar aqui, E numerar, E mencionar, Todas as dificuldades, Possíveis, Que o, Que o servo tem, Que o homem tem, Para deixar, De servir ao senhor, Mas, Nessa noite, Meus irmãos, Pelo que o senhor, Já mostrou, Eu não vou fazer isso, Eu vou falar aqui, É daquilo que Deus, Tem feito na vida do servo, Eu vou falar aí, Eu vou falar aqui, O que Deus tem feito, Na minha vida, O que o senhor, Faz na tua vida, Meus irmãos, A pedra, Que foi rejeitada, Por muitos, O homem, Tem os seus planos, O homem, Tem os seus desejos, Ele tem os seus sonhos, Ele tem a planta, Da sua vida, Programada, Da sua família, Tudo certinho, Passo a passo, Mas, Muitas vezes, O homem, Ele falha, Porque ele esquece, De um detalhe, Ele esquece, Da pedra de esquina, E o senhor, Mostrou nessa noite, Um homem, Que está no culto, Nessa noite, Que ele estava prestes, A iniciar uma construção, Na sua casa, Ou melhor dizendo, Uma construção, Num terreno, Dele, E no meio, Daquele terreno, Havia uma pedra, E no plano, Terreno dele, No seu, Na sua visão, Horizontal, Aquela pedra, Era um obstáculo, E eu não entendo, Muito de construção, Mas, O pouco que eu sei, Eu sei que, Quando nós estamos, Num terreno, Primeira coisa, Que é para fazer o que? Aplanar, Deixa tudo, Retinho, Para você, Começar, A construir, Só que, Aquele homem, Ele queria, Destruir, Aquela pedra, Explodir, Aquela pedra, Fazer aquela rocha, Virar um fragmento, De rocha, Mas, Veio um engenheiro, O tomou, Do seu plano terreno, Daquele local, Que ele estava, E o levou para cima, Como se fosse, Aquele elevador, De construção, Para ele ter, Uma amplitude maior, Do terreno, Que ele tinha, E o engenheiro, Começou a mostrar, Para ele, Os benefícios, Que aquela rocha, Tinha, No seu terreno, E o engenheiro, Ele refaz, A planta, Porque aquele homem, Já tinha a planta, Já tinha tudo certinho, Medido, Tirando a rocha, Queria fazer tudo, Dali do seu jeito, E o engenheiro, E o engenheiro, Ele mostrou, Os benefícios, Que aquela rocha, Ele tinha, Ela tinha, Naquele terreno, E refazendo a planta, Aquele homem, Entendeu, Que a base, Para ele, A base, Dos seus planos, A base, Da sua planta, Dos seus sonhos, Era pedra, Era pedra fundamental, Meus irmãos, Enquanto muitos, Estão aí fora, Nas suas dificuldades, Nas suas provas, Nós temos também, Mas a grande diferença, É que o servo, Nessa última hora, Ele tem a sua vida, Firmada na pedra de esquina, Nós estamos aqui, Nessa noite, Meus irmãos, E eu tenho certeza, Que muitos aqui, Têm desculpas, De sobras, Até mesmo plausíveis, Para não estar aqui, Mas nós viemos aqui, Nós colocamos, A nossa vida, Diante do Senhor, Porque nós sabemos, Que o que o Senhor, Ele tem para nós, É melhor, Louvado seja o nome do Senhor, E Pedro, Ele diz assim, O último verso, Que nós lemos, Ele fala assim, Olha, Como é que nós, Podemos deixar de falar, Do que nós temos visto, Do que nós temos ouvido, Visto o que? Ouvido o que? O que que Pedro via? O que que o Pedro, O que que Pedro tinha ouvido, Naquela época? Pedro viu Jesus ressurreto, Enquanto muitos achavam, E acreditavam, Que havia, Que Jesus morreu ali na cruz, E ali acabou, Pedro, Pedro entendeu, Que aquilo ali, Era só o começo, Porque ele viu Jesus vivo, Meus irmãos, Nessa hora, A nossa vida, Além de estar firmada, Na rocha, Nós entendemos, Que nós também, Não podemos deixar de falar, Do que nós temos visto, E ouvido, E o que que nós, A igreja, Ela tem visto, E ela tem ouvido, Nesses dias? Jesus ressurreto, É um Jesus que fala, Não é um Jesus calado, Nós viemos aqui, Nessa noite, Os irmãos nos assistem, Nessa noite, Por quê? Porque nós sabemos, Que aqui Deus fala, Ninguém ia perder, O seu tempo, Para vir aqui, Só para ver um ou outro, Mas nós viemos aqui, Porque nós sabemos, Que aqui, Deus fala, Nós sabemos que aqui, A resposta de oração, Nós sabemos que aqui, A pedra de esquina, Ela está no meio, Do povo de Deus, Nós sabemos, Que a nossa vida, Ela deve estar firmada, E ela está firmada, Nessa pedra fundamental, Volto a falar, Nós temos os nossos sonhos, Temos os nossos planos, Ah, eu quero que meu filho, Faça isso, Eu quero que meu filho, Vá para essa faculdade, Eu quero isso, Eu quero ter aquilo, Meus irmãos, Se a nossa vida, Estiver firmada, Na rocha, Não em fragmento de rocha, Porque fragmento de rocha, Tem um monte aí, É o que mais tem aí fora, É o que mais o homem vive, É fragmento de rocha, É um pedacinho aqui, Um pedacinho ali, Mas que essa rocha, Esse fragmento, Não sustenta em nada, Mas nós conhecemos, A rocha, A rocha firme, Muitos rejeitam, Muitos deixam de lado, E está tudo certo, Cada um tem a sua decisão, Ninguém vai forçar, A nada, Ninguém vai forçar o outro, A nada, Mas o que nós temos, É um Jesus vivo, E um Jesus ressurreto, Que é a base, Da vida do servo, Nesta hora, E nós, Meus irmãos, Só entendemos isso, Quando nós conhecemos, Que Jesus, Como Pedro fala, Jesus Cristo, Que foi a cruz, Não foi o fim, Que Jesus Cristo, Que foi a cruz, Está vivo, E Ele fala no nosso meio, Louvado seja Senhor, Meus irmãos, A palavra do Senhor, Ela é essa, A pedra de esquina, Que foi rejeitada por muitos, Esse homem, Ele tem os seus planos, Não destrói a rocha, Que está na tua vida não, Não destrói a rocha, Que é o sustento, Da tua família, Nós vemos aí, Quantas coisas aí fora, Que tem acontecido, Quantas coisas, Que o mundo, Quer nos ensinar, E só, Firmado na rocha, É que nós conseguimos, Vencer essas provas, O servo, Com a vida na rocha, Ele é vencedor, Por isso que eu falei aqui, Que eu não queria, Ficar falando, De problemas, Do que o adversário, E o mundo, Tentam contra, Não, Todo mundo sabe disso, O que nós estamos, Para falar aqui, É dos benefícios, Que Deus faz na nossa vida, Pedro falou, Olha, Visto que vós vistes aqui, O benefício, Desse homem curado, Olha, Olha o benefício, Que Deus tem feito, Na tua vida, Meu irmão, Olha o benefício, Que o Senhor tem feito, Na tua vida, Minha irmã, A tua família, Ah, Mas eu estou passando a prova, Não tem problema não, Não tem problema não, Porque você, Está firmado na rocha, Porque amanhã, Jesus volta, Ou no final do curso, Jesus volta, Ou Jesus volta agora, Você vai para o céu, E isso, Já é motivo de sobra, Para nós glorificarmos ao Senhor, Só isso, Já é motivo, Para nós encerrarmos o culto, E irmos para a casa alegres, Porque nós sabemos, Nós temos a certeza no coração, Que se Jesus voltar, Nós vamos para o céu, Coloca a tua vida na rocha, Se tem alguma coisa, Que não está na rocha, Senhor, Coloca na rocha, Porque, O Senhor, Ele não vai falhar, Não vai falhar, Nós vamos cantar um louvor, Nós vamos glorificar o Senhor, E você vai agradecer ao Senhor, Pelos benefícios, Desse nome, Como Pedro fala, E em nenhum outro há salvação, Porque também debaixo da terra, Nenhum outro nome há, Dado entre os homens, Pelo qual devamos ser salvos, Aleluia, Deus está no rumo, E minha filha, E me a perguntar, quando virá o Senhor por mim? Quando o povo já se perdo, o Senhor trouxe a ser o seu povo amado. Foi como um sonho, nossa boca se encheu de risco e canto. E dizia em graças com grandes coisas, Jesus, Senhor. O Senhor me abençoa, Jesus, Senhor, por nós. Grandes coisas, Jesus, Senhor, por nós. Já plantei as minhas lágrimas, colherei os frutos de justiça. Já plantei as minhas lágrimas, colherei os frutos de justiça. Foi como um sonho, minha boca se encheu de risco. E dizia em graças com grandes coisas, Jesus, Senhor, por nós. Grandes coisas, Jesus, Senhor, por nós. Grandes coisas, Jesus, Senhor, por nós. Viva agora a esperança. Viva agora a esperança. Ficou medo de alguém encontrar No céu, no céu, no céu Estávamos cativos Estávamos perdidos neste mundo Escravos do pecado Mas um dia o Jesus nos encontrou Um dia esse Jesus Que curou aquele coxo Que salvou lá quase 5 mil Esse Jesus nos resgatou E sabe o que ele fez? Ele não te colocou Sobre fragmento de rocha não Ele te colocou numa pedra De esquina Numa pedra fundamental Numa rocha firme E agora nós olhamos para o alto A luta ela continua aqui E vai continuar Mas Esse final desse louvor É a nossa esperança Nós vivemos uma esperança De um dia encontrar com ele no céu E essa esperança Meus irmãos Ela não é A se acontecer não Ela é uma expectativa Ela vai acontecer Eu convido a igreja A estar de pé O Senhor ainda mostrava Uma outra visão E esse louvor Ele fala De colher os frutos E eu vou ler a visão No literal Para os irmãos entenderem Fala de uma mulher Que todos os dias Ao acordar pela manhã Ela abria a janela Da sua casa E ela via Trabalhadores Colhendo trigo E aquilo Trazia Uma alegria Para ela Ela se sentia muito bem Com aquilo Mas ela também Se perguntava Como que eu posso fazer O que que eu posso fazer Para fazer parte Desse grupo Desse trabalhadores E Aquele momento Ali do dia Era a única Parte do dia Dela Que ela se sentia Alegre Que ela se sentia Em paz E ao abrir A janela Da sua casa A luz Ela entrava Na casa Aí eu estava Até comentando Com os irmãos Lá em cima Eu procurei o texto E Quando nós olhamos Com os nossos olhos Também não sou Não trabalhei em campo Mas acredito eu Que colher trigo Não deve ser um trabalho fácil Plantação Não deve ser fácil E aquela mulher Se sentia bem Vendo Aqueles homens Trabalhando Meus irmãos Muitos não entendem O que é servir ao Senhor Não entendem Te chamam de doido Fazem críticas Gozam da nossa cara Não entendem Porque Muitas vezes Não é fácil Servir ao Senhor Como não é fácil Colher trigo Mas apesar de não Entenderem Eles veem Em nós Algo Que eles não veem No mundo Eles veem No servo de Deus Uma alegria E não é alegria Financeira não Tá? Deixar isso bem claro Mas vê em nós Uma paz Ele vê a nossa família Estruturada E aquilo faz O homem Se sentir bem Aí a pessoa Se pergunta Mas o que eu posso Fazer para fazer parte? Vem para o meio De um povo De um povo que sabe Louvor das crianças Que fala isso E aí tem um texto Lá em Timóteo Que fala assim O lavrador que trabalha Deve ser o primeiro A gozar dos frutos Para nós Esse trabalho Que para muitos Pode parecer um trabalho Árdo Para nós É um privilégio Porque quem recebe A benção primeiro Somos nós O irmão Eu tenho Usou uma expressão lá E é verdade Nós somos Interesseiros Mas olha Jesus não está Preocupado com isso não O que Jesus Quer é abençoar E nós Viemos aqui Porque às vezes Precisamos de uma benção E olha Não tem problema Você vê o lugar certo É difícil servir o Senhor Meu irmão É difícil servir o Senhor Mas a recompensa Ela é grande A benção Ela é grande E quando você Trabalha para o Senhor Você é o primeiro A acolher os teus frutos Nós vamos ter uma palavra De glorificação ao Senhor Porque Verdadeiramente Servir o Senhor Apesar de não ser Fácil É um privilégio É uma vitória Que nós temos No nosso meio Poder servir a esse Deus vivo Louvado seja o Senhor Amém Grande privilégio Senhor De estarmos na tua presença De podermos servir a ti Senhor De termos nossas vidas Nossas famílias Na tua presença Nós te louvamos Eu por todo o bem Que o Senhor tem feito As nossas vidas Senhor Bendito seja O nome do Senhor Por todo o sempre Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Jesus Senhor nós glorificamos Ao Senhor ainda Por este culto Pela presença Do Senhor No nosso meio Senhor de tão bom De estarmos aqui De começarmos uma semana Aos pés Do nosso Senhor De podermos adorar De podermos adorar ao Senhor Podermos ter a igreja aberta E com o nosso coração Mas é pelo amor Estamos próximos a cada dia De ter alguma oração Uma assistência Nós estamos aqui Prontos para atender os irmãos Para orar com os irmãos E só lembrando O grupo B Vai haver uma reunião Logo após a assistência Rapidamente ali em cima E se alguém precisar de alguma coisa Nós estamos aqui Prontos para atendê-los Amém Essa semana É a semana do culto Ao meio dia Nós estaremos orando Ao meio dia Em favor dos ministérios Em favor das suas famílias Tudo que está relacionado A vida dos ministérios A todos a paz do Senhor Amém 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 Amém